A Semmel está com várias programações esportivas em andamento. Uma delas é a Copa da Amizade, que está acontecendo no estádio municipal. E tem um discurso histórico, que é só, mas aqui da Sérgio Governo está espelhando no meu trabalho e a expectativa é muito maior, principalmente. Com certeza, a Copa da Amizade é uma operação também confundida por todos os lugares que moram no futebol, não precisam sermos as portas-feiras, os moradores, que estão com a qualidade. Hoje à noite irá acontecer a final da Copa Marina Carvalho de Futsal, no ginásio Ferdinando Costa e Silva. Já amanhã à noite, acontecerá o repá com os times principais de futsal de Remo e Paissandu.